E sempre trazendo novidades para vocês, hoje estamos aqui na DeTudo mostrando para vocês, olha só gente, dá uma olhada nessas miniaturas desses navios, esses barcos que estão aqui, olha, um mais lindo que o outro, né Júnior? Novidade, né? Novidade, umas peças bem bonitas aí, todas em madeira, né? Decorativas aí, quem gosta aí das embarcações, né? Das marinas. Também tem uma variedade, os barcos pesqueiros, tem o pirata, os barcos veleiros, né? Peças bem bonitas aí que vão deixar diferente o seu ambiente. Olha só gente, dá uma olhada. Peças, olha os detalhes, olha na proa, muito bonito mesmo, tem os maiores, tem os menores, para você presentear de repente seu namorado, marido, olha, eu achei muito interessante também aqui, a gente consegue mostrar os detalhes dessas miniaturas, né Júnior? É, são as miniaturas também de instrumentos musicais, alguns modelos que a gente tem, que o pessoal vinha pedindo, às vezes quer presentear alguma pessoa, né, que é músico e tal, então temos as peças aí que são maravilhosas, bem perfeitas mesmo, e dando mesmo a peça tamanho original, né Padrinho? Pode ter até casezinha para você colocar a veloncelo, olha que legal gente, uma case muito legal, para você dar, o seu namorado é músico, alguém que você conhece algum músico, que gosta de música, olha, e aqui o saxofone, muito joia, temos aqui também essa plataforma, olha, é plataforma, como é que chama isso aqui? Ah, o importante é comprar, né, mas é bandeja, suporte para o notebook, com luz e LED aqui, olha, consegue mostrar, luz e LED, o pessoal gosta de ficar muito na cama, no sofá, assistindo filme, hoje em dia todo mundo tem computador, tem um laptop, coloca isso aqui em cima, tem um lugar para colocar o copo aqui também, né, a caneta. É, caneta, é, também para até, quer estar fazendo uma leitura, estudar, né, também, então é uma peça bem prática. Muito legal, e temos aqui umas casezinhas aqui, olha que lindo isso aqui gente, para você guardar, para você dar para a sua namorada, para a sua esposa, para guardar tudo mesmo aqui dentro, né Júlio? É, isso aqui tem espaço para relógio, para brinco, para anéis, né, tem compartimentos aqui, olha, para peças menores também, então, uma peça muito bacana também, revestida em couro, né, bem bonita aí, para você presentear também, agora está chegando o dia dos namorados, né, é algum tipo de opção de produtos que nós temos aí na loja também. Esses aqui são os portos de controle, né, então se colocar os controles na sala. É verdade, porque toda casa tem controle perdido, onde é que tem o controle? Então já sabe, coloca no canto da sala, já tem o porte de controle, não vai perder, né? É, é alguns modelos, nós temos uma variedade bem grande de porta de controle aí, tem vários modelos para três controles, quatro controles, esse aqui já é bem para mais também, então vindo aqui vai encontrar um que te agrade. E agora nós estamos em uma sessão aqui sensacional, que é para o dia dos namorados, digamos assim, né, Júlio? É, também, para os namorados, amantes das bebidas também aí, tem uma variedade legal de produtos aí. Olha que lindo, gente, dá só uma olhada desse balde da Budweiser aqui, ó, Budweiser, olha que legal, lindo. Tem o balde da Red Bull, Stellar Toys, olha que, não, olha que charme, gente, olha, é um balde mais lindo que o outro. Aqui em cima, Devassa, da Heineken, são vários baldes que você pode presentear o seu namorado, né, o namorado, de repente, gosta de tomar uma cervejinha, mas se ele gosta de tomar uma cervejinha com qualidade, temos aqui também, sabe, aqui, ó, todos os copos, né, Júlio? Todos os formatos de copos para a cerveja, não é verdade? Ah, é, tem uma variedade dos copos aí, tem os copos da Bohemia, tem da Stella, tem a cerveja escura, tem para cerveja de trigo também, esse aqui, ó, o grande, né? E ele é um, vai uma, todos esses copos aí, vai uma garrafa certinha da cerveja, não tem para mim. Olha que legal, gente, eu como gosto muito de cerveja, já sei apreciar, tem os copos aqui em casa, o seu namorado vai adorar, não é verdade? O namorado que está em casa vai gostar, olha só, olha que lindo esse detalhe aqui, ó. É, cada um tem as logomarcas diferentes, né, e é bacana, hoje você está variando os tipos de marcas, né, o tipo de modelos de copo, então precisa ser tudo uniforme, tudo copos iguais. Olha que legal, o seu namorado pratica MMA, ó, tem até o copo do MMA, que vem, que vem, né, Júnior? Ele vem com, olha que legal, gente, já vem com, olha que lindo, tem aqui o estojinho, muito legal, esse é um presente diferente, pode ter certeza que aqui no Instituto você encontra muito presente diferente. Tem joguinhos, olha, joguinhos que você dá para o seu namorado, para você brincar, jogo da velha aqui, ó, de tequila, tem os copinhos de tequila, hoje, agora o inverno chegando e o pessoal gosta de tomar tequila, tem as canecas de chope, né, Júnior? Tem uma infinidade de canecas de chope também, né? Tem, as canecas de chope, além dos outros tipos de copos também, aqueles marcadores, tipo taça, né, tem um copinho pequeno, aquele que a pessoa gosta de não tomar, colocar muita quantidade de cerveja, então põe um pouquinho de cerveja aqui num copo desse aqui, ó. Verdade, olha que legal, gente, olha só que legal. Esse aqui fica bem gostoso, bem saboroso a cerveja. Muito legal, são várias caixas, vários formatos, vários tamanhos, né, Temos aqui também, ó, esses kits aqui, ó, esse todo menino gosta de bebida estilada, não é verdade? É, tem um cantil aí, né, para estar armazenando a bebida, né, com os copinhos, vem o funil para você colocar, fica prático, às vezes quer sair, levar junto aí uma bebida aí, tá aí uma opção bacana aí. São vários formatos, tem esse aqui mais prateado, ó, o pessoal gosta de levar no bolso, né, de repente vai para uma balada também, dá para usar isso aqui também, viu, gente? Tem muita infinidade, temos também, eu achei interessante essas miniaturas aqui, ó, para você, ó, o seu namorado gosta de tomar vinho, ó, olha que legal, gente, olha só esse porta-vinho diferente, bem legal mesmo, o mapa mundial, depois você coloca deitado o vinho, você pode deixar ele deitado, ele é muito prático, vou mostrar para vocês aqui, ó, abre, você coloca a garrafa aqui dentro, olha, muito joia mesmo, são novidades aqui, né, de tudo aqui, você encontra. E essas, essas rádio, ó, esse mini rádio, mini rádio aqui. É, são as réplicas aí também, né, de rádio, né, a radiola, que o padaria falou ali, e já dá para você pôr moeda também, usar como um cofre, né, e uma peça bem bonita, decorativa aí, estilo aqueles rádios antigos, né, Padre? Muito, 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 muito bonito, e olha só, aqui também, ó, é só uma infinidade, a gente não tem tempo para mostrar tudo no programa, mas dá só uma olhada isso aqui, ó, que peça decorativa, colocar no escritório para você dar, presentear alguém, olha que lindo, gente, os detalhes, tem o pequeno, tem o maior aqui, olha só, o globo, olha, é um presente mais bonito que o outro. Lembrando que o Dia dos Namorados está chegando, né, Júnior? Tem uma infinidade, tanto para eles, como para elas, você vê necessário para as mulheres, temos bolsas, tem muita coisa, né? É, tem uma variedade bem legal de produtos aí, e é aquele detalhe, tudo diferente, né, então quer dar algum presente diferente, vem aqui para o DiTudo, vai encontrar. Com certeza, com preço, qualidade, prazo, tudo, né? Ah, sim, condição de pagamento é até 10 vezes sem juros nenhum nos cartões de crédito aí, então fica facinho. É DiTudo para você no Dia dos Namorados.